Pases que causam o efeito estufa e o buraco na camada de ozônio é o que você vê agora no quadro Alta Tecnologia. O prazo era 2010, mas já há três anos o Brasil não produz mais refrigeradores, aparelhos de ar-condicionado e outros usados para a refrigeração com cloro-fluor-carbonos. Os CFCs, aqueles gases que destroem a camada de ozônio que nos protege dos nocivos raios ultravioletas do sol. Junto com o Plano Nacional do Ministério do Meio Ambiente para eliminar os CFCs, foram criados no Brasil cinco centros de regeneração ou reciclagem. Um deles fica em Porto Alegre e atende a toda a região sul. O Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Esse processo é para nós recolhermos todos os gases que os mecânicos estão recolhendo para dentro dos cilindros e vem até o centro de regeneração e aí a gente faz o processo. Que é de regeneração de todos os gases de refrigeração. Os CFCs de aparelhos antigos ou os gases que vieram para substituí-los e estão nos aparelhos mais novos. O cilindro com o material impuro é ligado na máquina de regeneração. O sistema recolhe, recebe esse gás contaminado dentro desse cilindro e passa para um sistema de filtro e sai totalmente purificado, novo, na parte azul do cilindro. Pronto para ser recolocado em um ar-condicionado ou geladeira. Exatamente. O processo produz um gás virgem, como se fosse novo. Para isso, o centro compra o gás impuro e o profissional de refrigeração pode até comprá-lo de volta, fazendo economia. O mecânico recolhe o gás, traz para o centro de regeneração. Aqui ele é feito todo o processo e nós conseguimos devolver para o mecânico com a mesma qualidade do verde. E 20% mais barato. E 20% mais barato. Isso aí é fundamental. O centro tem, inclusive, aparelhos como esse para emprestar a profissionais de refrigeração para recolherem o gás. Assim como os cilindros de 10 e de 30 quilos, ou os maiores para as indústrias, como esse de 500 quilos ou esse de 900, que é levado até a empresa e faz a regeneração no próprio local. O problema maior hoje não são as grandes empresas, mas aqueles pequenos estabelecimentos que todos os dias trabalham com quilos e quilos de gases e nem sempre fazem o recolhimento da forma correta. A lei proíbe o lançamento de qualquer gás. Na natureza, os CFCs agridem a camada de ozônio. Outros também são danosos, pois agravam o efeito estufa. O consumidor tem papel importante nessa questão na hora de escolher quem é que vai prestar o serviço? Muito. Isso a gente pede principalmente para os clientes que usam a parte de conserto, que levem para as empresas, principalmente, quem tenha máquinas recolhedoras de gás. O meio ambiente agradece. O meio ambiente agradece.